A gente vai fazer agora a versão resumida da live que eu acabei de fazer, que é sobre a farsa do Holodomor. Então, pra quem não sabe, pra quem tá fora da bolha, Holodomor é a tese de que a fome que atingiu a Ucrânia em 1932 e 1933 foi deliberadamente planejada pelas autoridades soviéticas para matar os ucranianos. Às vezes o motivo aparece como disciplinar os camponeses, às vezes aparece como conter um movimento nacionalista. Então, matar os ucranianos étnicos. Essa tese não só é falsa, como ela tem as suas origens literalmente no nazismo. E não é no neonazismo, é literalmente no nazismo do Hitler. Onde essa tese surge pela primeira vez? Surge no Jornal Nazista, com esse nome aqui que eu não vou ousar pronunciar. Depois que ela surge no Jornal Nazista, essa tese vai pro Reino Unido, é publicada nos jornais de lá e depois ela é publicada num jornal estadunidense, que era a mais genuína representação da imprensa marrom. Que é a imprensa merda mesmo, imprensa marrom e imprensa merda. Esse artigo é de um tal de um Thomas Walker, que é um cara que diz que é testemunha ocular da fome e que fotografou com uma câmera escondida. Só que, investigando mais de perto, a gente vê que o Thomas Walker nunca esteve na Ucrânia, que a data que ele dá pra fome está errada e que as fotos são de até 18 anos atrás. Então essa foto aqui do cavalo, por exemplo, é uma foto da Primeira Guerra Mundial. Só que o problema é que essa fonte de um cara que não esteve na Ucrânia e que não fotografou a fome é usada até hoje como evidência. E é comum vocês verem artigos sobre o tal do Holodomor serem acompanhados por fotos falsas. Por exemplo, esse artigo aqui do Brasil Paralelo que acompanha uma foto da década de 20, que não é uma foto da fome que rolou na Ucrânia. E aí, pra ninguém me acusar de estar fazendo adulteração estalinista, A fome na Ucrânia aconteceu, ela foi grave, ela teve, em parte, causas humanas, mas ela, de nenhuma forma, foi planejada. Não existe nenhuma evidência de que ela foi planejada. Inclusive, os arquivos soviéticos revelam que as autoridades da União Soviética tentaram aliviar a fome na época. Então, não caiam nessa tese fraudulenta, porque a origem dela é literalmente a imprensa nazista. Tá proibido confiar em imprensa nazista, sujeito a paulada.